Olá, eu de novo o Enéas Guerreiro do EquilibrioContinuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT. Hoje eu queria fazer um exercício um pouco diferente. Eu chamei de meditação para um dia incrível. De preferência faça esse exercício todas as manhãs, de manhãzinha, na hora que acorda, para que possa ter um bom dia no decorrer das horas do dia. Mas você pode fazê-la a qualquer momento. A ideia é juntar a EFT com uma meditação dirigida. Se você já sabe como fazer a EFT, você sabe que nós vamos na ferida. O que quer dizer ir na ferida? Nós damos os toques nos pontos, enquanto nós apenas externamos, falamos aquilo que estamos vibrando por dentro. E isso tende a equilibrar. Na meditação, nós vamos falar também frases, afirmações positivas. Lógico que antes de fazermos essas afirmações positivas, vamos primeiro limpar a carga negativa. Isso é, em palavras simples, é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Mas eu gostaria então de começar a meditação com você. Para essa meditação, eu gostaria agora que você, no momento agora, fechasse os olhos, respirasse bem fundo, uma bela respirada. E com os olhos fechados ainda, como se você colocasse seus olhos imaginários lá em cima no teto e observasse você. Veja você no momento, comece a observá-lo de uma maneira distante, observe você, como você está, suas aflições, seus medos, suas preocupações no dia a dia, para esse dia de hoje. Como você está? Faça esse escaneamento. Tudo que possa pesar em você, tudo que possa estar criando alguma aflição, alguma carga negativa em você. E dessa maneira agora nós faremos a EFT para tirar essa carga negativa. Vamos lá, se você quiser, já pode abrir o olho e me seguir. Se não, se você já sabe como é os exercícios da EFT, me siga de olho fechado mesmo. Cada frase que eu vou falando vai mudando um ponto. Não importa se você estiver em um ponto diferente do meu. Não importa. Começando aqui no ponto do Karatê. Repita comigo essa frase. Mesmo que eu tenha tanta aflição para o dia de hoje, tantas preocupações do dia a dia, eu ainda assim me amo e me aceito como eu sou. mesmo que eu sinto mesmo que eu sinta tantas aflições, tanto estresse, tanta preocupação no dia de hoje, eu aceito os meus sentimentos e aceito a minha vida e me aceito e me amo como eu sou. Apesar de toda essa aflição, todo esse estresse, eu me aceito profunda e completamente. agora nos pontos, isso é a sobrancelha, todo esse estresse, toda essa preocupação, como é que vai ser o meu dia hoje? Eu já me sinto tão preocupado com isso, só de pensar? só de pensar já me dá preocupação. Um dia tribulado, problemas para resolver, problemas que eu nem sei como resolver. problemas que parecem que não tem solução. Tudo isso me deixa estressado. É um peso em cima de mim. Toda essa carga pesada da preocupação, que eu gostaria agora de soltar. Eu gostaria agora de poder ficar tranquilo e poder aproveitar o meu dia. toda essa preocupação. Toda essa preocupação. Toda essa tensão. eu procura agora poder relaxar e poder me sentir seguro apesar das coisas que possam haver nesse dia nesse dia. Eu sei que haverá altos e baixos no dia de hoje. Eu procuro encontrar o meu porto seguro. eu procuro me sentir seguro no dia de hoje. apesar de todos os problemas. Eu solto todo esse estresse. Eu solto todo esse estresse. Eu solto toda essa preocupação. e procuro viver um momento com força, com entusiasmo, com fé e com muita segurança. Eu procuro me sentir seguro para viver bem o dia de hoje. para poder aproveitar muito bem o dia de hoje. Cada segundo entendendo muito bem o dia de hoje. Eu procuro me sentir em paz e sentir em tranquilidade. Apesar dos altos e baixos que virão. Eu procuro me sentir seguro no meu porto seguro. Respire fundo, solta. Respire fundo de novo. Agora vamos fazer a última rodada. Sentindo, colocando dentro de si muito forte esse sentimento de calma e segurança. E todo momento que for difícil durante o seu dia todo momento que parece que a corda vai romper volte de novo a esse sentimento de segurança a essa lembrança do porto seguro que você gravou agora. Eu escolho ficar no meu porto seguro. Repita sempre essa frase. Eu escolho manter esse porto seguro. expira fundo e solta. Eu desejo um ótimo dia para você e uma ótima vida para você. Uma vida incrível. Apesar dos altos e baixos nós temos esse porto seguro. Valeu? Tudo de bom. muita felicidade muita paz muita segurança principalmente muito bom humor. Se quiser não deixe de assinar o meu canal aqui do YouTube sempre um exercício novo de EFT para transformar a vida. E visitar o meu site www.equilibriocontinuo.com.br adeus